Olá, eu sou Adolfo Clair e hoje eu quero falar sobre um livro que o teu professor e o teu pastor esconderam de você. E por que eles querem que você não saiba sobre este livro? Quer saber qual é? Acompanhe até o final. Peço que se inscrevam, assinem as notificações e vamos a mais este vídeo. O livro que eu quero apresentar para vocês é este aqui. As profecias de Daniel e Apocalipse. Observações feitas por Isaac Newton, edição 1733. Essa aqui é uma tradução feita em 1950. Olha só que louco. A tradução desse livro foi feita em 1950 e estamos em 2024. E possivelmente esta é a primeira vez que você ouve falar que Isaac Newton escreveu um livro sobre profecias. Se é a primeira vez, eu preciso que você comente aqui. Fala assim, nossa, professor Adolfo, eu nunca tinha visto alguém falar sobre isso. E é interessante porque, mesmo sendo um livro de 1733, esse livro aqui, ele dá pau, ele dá pau de explicação bíblica para muito teólogo atual. É claro, nós estamos falando de uma das grandes mentes da humanidade. E, curiosamente, você vai ter muita gente que tem uma linha mais católica que não vai gostar do Isaac Newton. Por quê? Isaac Newton, de certa forma, ele era protestante. Ele era anglicano, se eu não me engano. Ele era anglicano. Então, você tem uma galera que não curte ele, principalmente os católicos. E você pode ver aí que tem vídeo do Olavo descendo a lenha no Isaac Newton. Você tinha também uma menina chamada Débora Barbosa que descia a lenha no Isaac Newton. Só que, por que que não gostava? Exatamente, exatamente por causa de coisas assim que ele escrevia. E era um cara que, meu amigo, é monstro. A pergunta que surge é, onde é que você encontra esse livro? Fácil, PDF na internet. Você tem o PDF dele, tanto o original em inglês, a edição de 1733, no Internet Archive, ou você encontra o PDF dele em língua portuguesa também no site do Cero. Caso não consiga encontrar, só me mandar uma mensagem no Zap. O meu Zap se encontra no meu Instagram, Adolfo Clay. Eu passo o PDF com todo prazer para vocês. E ele é um livro fino, que ele comenta tanto o livro de Daniel e Apocalipse. Ele passa por algumas coisas muito rápido. Ele passa por algumas coisas muito rápido, mas é porque o contexto em que ele escreveu, o contexto em que ele escreveu, era meio difícil sair muita coisa. Então, o que que acontece? Esse é um baita livro que vale a pena ser lido ainda hoje. É claro que nem tudo que está aqui, eu estou pedindo para você concordar. Mas se você olhar, você vai sentir que fala assim, não, mano, esse cara estava no caminho certo. E é incrível como que quase 400 anos depois, estamos em 2024, esse livro de 1733, digamos que fosse 1724. 1800, 1900, 2000. É 300 anos depois, e eu ainda digo para você que tem teólogo que tremeria na base para chegar na conclusão que esse cara chegou. Tremeria, tremeria na base. Então, é um livro assim que ele vai abrir seus horizontes, ele vai demonstrar o quão nós individualmente precisamos avançar nos nossos estudos bíblicos. o quão nós precisamos conhecer sobre o livro de Daniel e o livro de Apocalipse. Por quê? Porque já, 300 anos atrás, já era pesquisado, já era analisado. Então, o meu pedido para você é, depois de terminar esse vídeo, leia, pesquise, busque o PDF. Não é demorada a leitura, não é difícil. Ele não é muito detalhista em explicar alguns pontos da profecia. Por exemplo, sobre a estátua de Daniel, ele simplesmente vai definindo, ele vai partindo do ponto de vista que você saiba, que você saiba o que ele está dizendo. Ele não dá uma versiculação bíblica, mas tem. Tipo assim, para quase tudo que ele fala, você tem um versículo bíblico ou dois que confirma o que ele está dizendo, o princípio que ele está seguindo. Essa é uma das falhas desse livro, ele deveria ser aumentado, mas para o que eu quero dizer, para o que eu quero expressar, para o que eu quero que você estude, para o que eu quero chamar a sua atenção, é porque esse livro aqui, esse que eu já tenho alguns anos, já vai fazer uns 7, 8 anos que eu tenho esse livro aqui. Já gravei um vídeo no começo do canal sobre ele, sobre ele e sobre mais um livro. Eu vou deixar na tela final esse livro, o livro sobre profecia. E assim, cara, é incrível, eu acho incrível como que isso está. E o que me incomoda é por quê? Por que o meu professor de física nunca disse isso? Por que o meu pastor nunca me disse isso? Por que o pastor? Não, cara, isso aqui devia ser passado em estudo bíblico. Isso aqui devia ser assim, o pastor, ele, todo pastor tinha que ter uma cópia dessa na sua estante para falar sobre profecia. Ah, vamos falar sobre profecia de Daniel Apocalipse. Opa, Isaac Newton. Mas por que os pastores não leem? Sabe por quê? Porque esse livro aqui, ele vai quebrar muito a concepção que muitos pastores, muitos aí dizem sobre profecia. Não estou dizendo que Isaac Newton é inerrante, não estou dizendo que ele é inerrante. Mas eu estou dizendo que a existência desse livro, a tradução desse livro para a língua portuguesa, ele joga por terra muitas falsas teorias que se pregam hoje. Um livro de 300 anos joga por terra, joga por terra, muita coisa que vem sendo ensinada por aí. Por que o seu professor de física não fala que Isaac Newton escreveu um livro sobre profecia? Exatamente porque ele não sabe. Ele chega na faculdade, ele vai aprender que Isaac Newton é o pai da física moderna, o cara que até hoje, mesmo quase 13, mais de 300 anos depois da vida dele, das descobertas dele, a visão física é de Newton, a base é Newton. Não tem como você estudar física, estudar física e não passar por Newton. Então o que acontece? Só que os caras estudam tanto Newton, o físico, que eles não sabem que existe Newton, o filósofo, Newton, o teólogo, Newton, o comentarista, Daniel. Porque eu fico impressionado. Você pegar um comentário hoje, grossão, pataquão, bichão, monstrão, sobre Daniel e Apocalipse, eu entendo porque nós temos muita informação, muito conteúdo produzido. Agora, eu voltar 300 anos no passado e ver o quanto um cara conseguiu acertar tanto sobre profecia, eu acho, nossa, mil treta, cara. É muita treta, cara. É muita treta. Então assim, compartilhe esse vídeo, compartilhe, baixe o PDF, compartilhe com 500 mil pessoas, estude. Cara, isso aqui devia ser feito estudo bíblico, cara. Estudo bíblico. Ah, a pessoa se batizou. Ah, eu quero conhecer sobre vida. Isaac Newton. Pá! Metendo o lombo da pessoa. E é isso aí. E é isso aí. Um abraço. Tamo junto no campo de batalha. Se gostou do vídeo, cara, curte-se, inscreve-se, torna membro do canal, me apoia. Vai ter o Pix na descrição. Caso queira falar comigo, como eu disse, pode encontrar meu telefone no meu Instagram, Adolfo Klair, e vai ser um privilégio ter vocês aqui comigo. E eu quero saber se o teu pastor falou da existência desse livro. Eu quero saber. Um abraço.